As novas fotos da Lauren, da Fifth Harmony, dão o que falar. A interação Mary no vídeo do Harry é a coisa mais fofinha que se vai ver durante muitos tempos aí, viu? A J.K. Rowling pede desculpa, finalmente, por ter matado o Snape. E será que eu estou me tornando aí capopeiro? Como é que fala isso, gente? Tô apaixonada por K-pop, viado? Tô! E temos Lambida do Dia, temos Majlão, isso e muito mais agora no Jornal Nacional. A Jornal Nacional Gente, que dia, pelo amor de Deus, que maravilha. Quarta-feira hoje, né? Quarta-feira. E, enfim, vamos lá para as notícias. Eu queria começar logo o Jornal de hoje falando sobre o meu vídeo de reação a J.K.L. Eu não sei falar ainda, tá? Mas é o seguinte, vou reagir aí aos vídeos de K-pop que vocês me mandaram. Principalmente depois que eu assisti esse. Sério, você não viu ainda meu vídeo reagindo a esse chip delícia? Eu vou deixar aí na descrição e o link no final do vídeo para vocês assistirem. Eu tô real, oficial, apaixonado por eles dois. E provavelmente eu vou me apaixonar por muitos outros, tá, gente? Porque como eu falei no vídeo de ontem, eu sou uma vagabunda. E como eu falei, minha amiga tinha indicado, né? Além de J.K.Rock, J.K.U.K.E., ela me indicou V.Hope e Nanjin. Eu vou reagir também a esses. Eu tava louco pra assistir, mas como eu não podia gravar, eu não assisti. Vou assistir gravando pra vocês verem o que eu acho. E, sim, vai ter clipes também. Eu pedi no vídeo, né, pra vocês até colocarem os clipes que vocês querem. BTS, por enquanto, tá ganhando. Então, eu vou reagir a eles. E os outros também. Sério, gente, eu tô vendo que é um mundo sem volta. Tô vendo que eu vou entrar nessa. Eu não sei. Eu já tô perdendo a chave. Que eu não sei como sair disso. Outra coisa que eu não sei como sair, gente, é dessa minha loucura pro Nary. Vocês sabem que eu tipo o Larry. Óbvio. OTP Supremo. Mas Brotepê, como o Nary, gente, é muito fofinho. Primeiro que o Nary, gente, pelo amor de Deus, é um bolinho que você vê que ele apoia todos os meninos. Sempre manda mensagem pra todos, né. Não fica fazendo pinho e doce, né, como os outros que não mandam mensagem. A gente não vê mensagem. Ele não. Ele manda mensagem. Apoia. Ouve as músicas. Você vê, ele comentou no vídeo do Harry. Da música nova do Harry. Você tá me entendendo? E o Harry respondeu. Quer dizer, gente, os bolinhos desse, Nary, o que amanhã tá lançando... Gente, amanhã vai ser bomba, hein. Amanhã vai ser bomba, porque Nary tá lançando música amanhã. Forever Your Mind vai lançar o clipe também amanhã. Vou fazer reação, porque Forever Your Mind são bolinhos que eu amo. Acho que eu tô esquecendo de alguma coisa que vai rolar amanhã também. Mas enfim, amanhã vai rolar e amanhã eu falo sobre. E a J.K. Rowling resolveu pedir desculpas por ter matado o Snape. Ah, Luiz, quem é o Snape? Gente, vocês não conhecem o Snape. Vocês são malucos. Quem é fã de Harry Potter conhece o Snape. Dia 2 de maio, se não me engano, que é aniversário de morte dele. Ou é aniversário... Não, é aniversário de morte. Ela foi no Twitter lá, conversando com alguma rouba, ela pediu desculpa por ter matado ele. Eu, assim, gente, eu queria que o Snape tivesse ficado vivo, porque eu queria muito que ele fosse o padrinho, sabe? Do filho do Harry. Ou alguma coisa ligada, sabe? Porque o Snape foi aí um amorzinho mesmo, né? Toda história, né? Mostra que ele realmente foi, assim, fiel, né? E maravilhoso. Só que, lógico, não transparecia isso, né? Quase ninguém sabia disso. Quer dizer, ninguém sabia disso. Mas, assim, é um bolinho. Então, assim, pelo menos a gente sabe que a J.K. sente, né, aí que não deveria ter feito isso. Muito obrigada, J.K. E a Katy Perry vai participar aí com o James daquele karaokê no carro. Que eu não sei falar inglês, gente. Malmente o português tá sabendo falar, então não sei falar inglês também. Então, assim, a gente, nesses próximos dias aí, a gente vai ter, né, grandes pérolas. Porque sempre que um artista vai pra esse karaokê no carro, a gente sempre tem umas pérolas, né? Aquele karaokê com a One Direction, que não me deixa mentir. Teve com o Justin também, que foi bolinho. Teve Selena. Ah, ela pedindo um negócio de McDonald's. Ah, foi maravilhoso. Então, assim, vamos ver aí o que vai rolar com o Kate e James. James é um bolinho. Então, vamos ver o que vai rolar. E daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, nós vamos ter o quê? Lambida do dia e mar João, porque, né, Lauren resolveu dar as caras, né, de uma forma que acordou todo fenda, né? Já tô até agora. A perna tá aberta. Ah, Luiz, por que a perna tá aberta? Não posso dizer. Nó do impróprio, tá? Mas é daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Secador, chapinha, estragam muito o cabelo, não é? Mas agora você pode ter o cabelo dos sonhos. Ampola Pantene 3 Minutos Milagrosos. A fórmula provitaminas mais concentrada, que repara danos extremos em só 3 minutos. Cabelo mais macio e mais brilhante. Eu descobri. E você? Eu também descobri. Nos dias de hoje, tá cada vez mais difícil ter estes momentos em família. Mas sabe uma coisa que vai te trazer todos estes momentos de volta? Margarina Emotion. As margarinas Emotion dão de 10 a 0 nas concorrentes. Além de serem cremosas e sem sal, elas vêm banhadas com o suor do Sr. Mendes. Além de tudo, as margarinas Emotion não contém glúten, não contém aromatizantes, não contém conservantes, não contém gosto. Mas ainda assim, são maravilhosas e as crianças, elas adoram. Então por isso eu indico, deixe aqueles momentos em família com muito mais Emotion. Voltamos, gente. E olha, antes de falar aí da lambida do dia, que vocês já imaginam quem é, eu vou falar com o Marjoão. Marjoão, como é que está o tempo hoje? Eu percebi que tem muita chuva acontecendo. Pelo menos de mim, de mim rolou tanta chuva, querido, que podia inundar aí uma cidade. Boa noite, mas vão me conte aí como é que está o clima. Boa noite, Patrícia. Quer dizer, boa noite, Luiz. E olha, hoje o dia foi de muita chuva, como vocês podem ver aqui no mapa. E tudo isso ocorreu porque a Lauren hoje resolveu acordar todo mundo com muito tiro e todo mundo resolveu chorar. Então assim, as fortes pancadas de chuva ocorreram por causa disso. Mas também porque ontem, né, com o lançamento aí da música nova do Harry, o Nile resolveu interagir com ele pelos comentários do vídeo. Então muitas Nery Chips choraram, eu não estou dizendo por onde. O restante da semana promete muito mais chuvas, afinal de contas amanhã o Nile vai lançar a música nova. E durante a semana aí nós teremos alguns outros tiros, né, com o Leon, o Zen, enfim. Muitos tiros virão para muito choro também. Então provavelmente teremos aí o resto da semana com muita chuva e o final de semana também. Então levem aí os guarda-chuvas caso vocês saiam, porque sim, vamos ter uma semana com muita chuva. Luiz. Obrigado, mais bom. E olha, realmente é isso mesmo. Tanto o negócio de Nery quanto aí Lauren fizeram todo mundo chorar por todos os lados. E é aproveitando aí esse gancho, né, da Lauren que eu venho falar com vocês. Lambida do dia de hoje, gente. Tem que ser Lauren, principalmente, ó, eu vou entrar aqui no Instagram agora. Aí a gente entra no negócio de um Instagram. Ela mesma postou as fotos, para vocês terem noção. Deixa eu entrar aqui. Porque hoje de manhã eu acordei. Hoje eu não me deu a falta de você. Saudade de você. Mentira, não tenho saudade de ninguém. Mas assim, eu acordei de manhã e me dei de cara com essas fotos da Lauren. Que maravilha. E eu falei, Jesus amado. Eu ia fazer até um plantão sapatão sobre isso, mas acabei me passando e não fiz. Mas assim, gente, aí, ó. O Instagram todo de Lauren, não sei se vocês estão vendo. Todo de Lauren está com essas fotos maravilhosas. Que ela fez aí para uma revista, não sei para o que foi. Então assim, merece, ó. Ai, aquela lambida gostosa no celular. Merece. Ai, Luiz, mas eu não posso lamber a tela do celular, Luiz. Porque eu estou com gengivite. Eu sou uma imonda. Você está com gengivite? Porque você é um negócio de uma porca. Não é porque você está lambendo a tela do celular. Não é por causa disso. Você tem que logo... Gente, vocês têm que escovar os dentes todos os dias. Se vocês dizem, ah, Luiz, eu comi um docinho, escova, escova. Por via das dúvidas, escova. Não é por causa disso que você está com gengivite. Ah, Luiz, onde é que eu ponho a tela do celular nas partes íntimas? E vai dar problema. Porque se você não está lavando nem a boca, imagina as partes íntimas. Como é que não estão, mon amor? Aí você põe o celular nas partes íntimas, quando o tira vai lamber, pega um bocado de coisa capaz de pegar doenças piores. Então assim, não adianta você vir dizer para mim, que está pegando os dentes de vídeo, está pegando as coisas, porque está lambendo a tela do celular. Né? Imunda! Mas enfim, gente, o jornal está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui, ó, os videozinhos, né, que rolaram hoje. Vocês sabem que a programação aqui do canal está diferente. De manhã tem vídeos, né, geralmente aí de Soluna, alguma coisa relacionada ao Disney Channel ou Disney e tal. À tarde também tem vídeos, né, esporádicos. E às 8 da noite, todos os dias, nós temos o Jornal Nacional. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou!